Oi pessoal, sou seu amigo Paris Libo, especialista em conformidade da organização de registro do GACC novamente. Hoje vamos falar de caso de sucesso de registro do GACC para sementes oleaginosas em Moçambique. Enviamos a inscrição no dia 13 e recebemos o número de registro do GACC no dia 25, que é menos de duas semanas. Fizemos alguns vídeos sobre como se registrar no sistema de janela única como funciona a lista de verificação para diferentes produtos porque sua inscrição não é aceita pelo GACC, que muitas pessoas acharam bastante úteis. No entanto, devido à complicação do registro, ainda há muitas empresas entrando em contato dizendo que encontram muitos problemas diferentes. Portanto, este vídeo está usando nosso registro bem-sucedido de sementes oleaginosas de Moçambique no GACC como exemplo. Em primeiro lugar, sabemos que os alimentos são separados em 2 categorias, os 18 tipos e não os 18 tipos conforme o Decreto 248. As sementes oleaginosas pertencem aos 18 tipos. Deve-se registrar junto à autoridade competente do país, região junto ao GACC. A autoridade competente e a embaixada de cada país em Pequim desempenham papéis muito importantes. Como uma organização profissional de registro do GACC, mantemos uma boa comunicação com a autoridade competente e como estamos sediados em Pequim, podemos manter contato direto com a embaixada como convite de reunião para assuntos de registro. No caso de Moçambique, a autoridade competente é muito eficiente e responsável. Em seguida, vamos falar sobre o sistema de registro. Aqui você vê a captura de tela de nós ajudamos as empresas de Moçambique a se registrarem com sucesso no GACC. Portanto, há muitas informações e documentos que as empresas têm para garantir que estejam em conformidade. Vou dar alguns exemplos. 1 – Código HS e Código CEIQ Muitas pessoas não têm certeza de qual Código HS e Código CEIQ seus alimentos pertencem. Apenas 8 ou 6 dígitos. Portanto, se você escolher o Código HS e o Código CEIQ é errado. Mesmo que tenha o número de registro chinês de alguma forma, ainda não poderá usar quando declarar na alfândega da China porque o código e a comida não correspondem. 2 – Para qualquer tipo de alimento pertencente ao 18, existe uma lista de verificação que você deve preencher e estar de acordo com os itens dentro, por exemplo. Os materiais de sua embalagem afetam a segurança alimentar. Qual método você usa para a desinfecção da água? Temos vídeos sobre a explicação da lista de verificação. Você pode assisti-lo se estiver interessado. 3 – Para sementes oleaginosas, você deve atender a Segurança Alimentar Nacional da China, como o GB2761, GB19641, GB14881, etc. 3 – Cada número de registro pode ser usado apenas uma vez, portanto, tenha muito cuidado com ele, caso contrário, complicara muito o registro. Portanto, recomendo que você consulte uma agência profissional sobre isso se realmente não tiver certeza. 4 – Por último, o que quero mencionar é que ajudaremos a empresa a obter com sucesso um número de registro chinês se você nos confiar para fazer isso por você, mesmo depois de ajudá-lo a obter o número. Isso não significa que encerramos nossa cooperação. Caso haja a possibilidade de você enfrentar falha na declaração devido a qualquer viés de dados, você sempre pode entrar em contato conosco para fornecer uma resposta rápida e resolver os problemas juntos. 5 – Isso é tudo de mim hoje. Qualquer dúvida, entre em contato pelo 008613913103396. WeChat e Watch SPP são o mesmo número acima, ou me envie um e-mail. Você receberá minha resposta o mais rápido possível. Se você achar nossos vídeos úteis, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e verá mais vídeos relevantes futuros. Obrigado por assistir, aproveite seu lindo dia e até a próxima. E aí agora me 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 ng Obrigado.